Fala rapaziada, fala pessoal, seja muito bem-vindos, tá? Mais um vídeo do canal, mais um aqui no nosso canal. Rapaziada, é o seguinte, notícias não é muito boa, tá? Infelizmente, eu fiquei chateado, a gente fica triste, né? Porque eu tava na vontade aí, tava no hype. Mano, última live que a gente fez, a gente zoou pra caramba. Resenha aí foi top demais com os moleque. Só que aí, você entra, né? Eu falei, não, vou ver se vai sair o novo evento de vestuário, né? O nosso véi banguela lá, o véi careca, atinado, sabe onde? Parece que foi adiado. E aí você entra hoje, aí você olha, você vê a quantidade de dias e foi adiado novamente, tá? Mais um evento global, né? Saiu aí, tá? Repetido, mas pra você que é novo, tem um evento global aí na área. E também tem a continuação das missões de tempo, tá? Então, caso você tenha perdido a primeira semana, agora tá liberado novamente aí. Vou mostrar pra vocês aqui, tá, rapaziada? Então, antes da gente começar, sejam muito bem-vindos, tá? Muito prazer, eu sou a família. Já deixa aquele like monstro, isso fortalece demais aqui o canal. Isso ajuda aí bastante, beleza? Então, rapaziada, vou mostrar aqui pra vocês. Primeiro, o evento global aqui, tá? O SHD exposta. Agora, caso você estiver precisando aí de algumas exóticas, você fazendo os eventos global, né? No caso, você fazendo aqui os desafios, você vai ganhar a estrela. E aí você, né, completando aqui, você consegue ganhar as exóticas. No caso, como eu já tinha feito, né, porque é repetido, então eu já peguei o chaveiro na primeira vez aqui, quando veio. E agora, repetindo novamente, eu consigo pegar duas exóticas. Caso eu estiver jogando com alguém e eu completar aqui, né, chegar no desafio, no caso, no rank 9, aqui no 10, quando eu pegar, eu consigo compartilhar essas exóticas aqui. Então, caso você estiver jogando em grupo, e estiver jogando com rapaziada que estiver precisando, você consegue compartilhar. Geralmente, eu faço quando libera o desafio 10. 10, ó, de onde que eu tirei 10 desafios? Quando eu libero aqui o desafio no dia 4. Então, daqui dois dias, praticamente, né, libera os quatro desafios, porque aí você consegue fazer os quatro, né, no caso, você consegue fazer ao mesmo tempo. Mas, vai jogando ali, ó, vai fazendo, né, vai completando ali, porque tem aquela última ali, ó, conclua missões principais no modo difícil superior. Então, vai liberar no desafio 2, no desafio 3 e no desafio 4. Então, você fazendo uma missão já, você já completava, né, os quatro desafios ali. Tipo, no caso, aquela opção ali, naquele desafio, tá ligado? Então, assim, se você não tem nada pra fazer mesmo, né, que você não vai ter, né, então, creio eu que você não vai ter muita coisa, vai fazendo aqui de boa. Caso você for novo no jogo, tá, você vai ganhando aí as estrelinhas pra você conseguir as reservas exóticas. Lembrando, você tem que ativar o evento global, tá? Então, você vai vir aqui nas temporadas, voltando aqui, você vai apertar no ISHD, e aí você tem que apertar o quadrado. Você tá vendo ali, ó, ativando o evento global. Então, ele não vem ativado, tá? Então, você vai ter que ativar, e aí quando você ativar, tá vendo, ó, aí ele vai cantar o evento global. Agora sim tá ativado, e toda a missão que você for fazer, tá o evento global ativado ali, beleza? Então, aí quando você já ativa aqui pela primeira vez, ele já libera uma recompensa ali pra você já pegar, tá? Caso você não tenha feito. Então, você vai vir pegar aqui. Se você for a primeira vez que você for fazer, você acha que você vai ganhar um brasão, né? Então, você vem aqui, e aí você vai recolhendo. E aí pra você ganhar as outras aqui, você tem que ir fazendo as missões pra você ganhar a estrela, beleza? Então, o evento global aqui é a CHD Exposta. Esse evento aqui até que é maneirinho, vai te ajudar aí durante as missões, tá? Então, deixa eu só desativar aqui. Porque eu não... Qualquer coisa, se os moleques quiserem jogar mais tarde, aí a gente joga, beleza? Mas caso contrário, eu não gosto de deixar ativado, não. A liga, né? Se você perdeu a primeira semana, tá? Então, corre aí, faça. Pra você conseguir praticamente todas essas atividades aqui. Pra mim, como só falta só duas reservas aqui, esse aqui. Então, só fazendo as missões aqui no tempo, eu consigo. Caso você tenha perdido a primeira semana, você vai ter que conseguir o 10 barra 10 de todas aqui, tá? Então, você vai ter que fazer os inimigos desestabilizados. E vai ter que matar os patanegas de elite aí. Deixa eu ver. Os patanegas, você vai ter que matar só 250, então é pouco. É tranquilo. E os... São 500 aqui. Mas com uma buildzinha de efeito de status, você consegue fazer isso aqui muito rápido. Se não, uma buildzinha de aparelho aí mesmo. E aí você usa o pen ali, aí você consegue fazer de boas, tá? Então, você vai fazendo isso aqui, que é a mesma pegada do evento. Então, conforme você vai fazendo ali, os objetivos, você vai ganhando como se fossem umas medalhas. E aí você consegue trocar. O mais importante mesmo aqui desse item aqui, só as exóticas, né? Porque de resto, juntar tudo não dá um. Beleza, rapaziada? E a nossa tristeza... Eu tava até animado. Eu ia chamar os moleques aí pra gente brincar mais tarde, pra gente fazer aqui o evento de vestuário. Ativação aqui de ruas. Novamente, mais um evento global. Um evento global não. Um evento de vestuário aqui que foi adiado. É triste porque, tipo, não parece que já tava pronto, né? Parece que eles tão fazendo nas carreiras. Quando tem um tempo ali, eles vão lá e fazem alguma coisa e lançam aqui pra gente, né? E agora vai desbloquear em quatro semanas e seis dias, cara. Quatro semanas. Mano, é... Mais de um mês aí, cara. Tá maluco. Vai sair junto, praticamente, com o evento global aqui, o Bala Dourada. Mas aí esse é o problema. Quando tiver chegando na data, quem me garante que novamente não vai ser adiado, né? Então... E lembrando, hein? Toda vez que o Bala Dourada vem, é o melhor evento global. Mas ele sempre vem quebrado. Acontece alguma coisa nesse evento aqui, cara. É triste, tá? Então... Guardem aí o seu... O seu codro exótico aí, porque pode ser que seu personagem suma novamente, hein? Zoeiras à parte. Beleza, rapaziada? Então, não tem muita coisa aqui, tá? Rapaziada, eu tava falando bastante desse evento aqui, que foi encerrado. Que não tava conseguindo pegar as chaves, tá? Então, eu espero que tenha conseguido aí. É uma pena, se você não conseguiu. E agora, né? Praticamente, é o que a gente tem. Daqui uma semana, vai liberar aqui o... Deixa eu mostrar por aqui, que fica até melhor. Vai liberar o Xande, tá? Eu vou chutar que vai vir três missões aqui de pôr de controle. Você vai ter que fazer uma execução ou vai ter que fazer alguma atividade pelantra, né? Cansada. Vai fazer um contrato e vai matar o boys aqui. Mas o bom é que dessa vez, se você matando o Xande, você já vem pro capitão principal aqui, que é o Levis, né? Então, a gente já vai conseguir matar ele. Só é triste a questão da recompensa, né, mano? A recompensa ali é uma tela azul. Mas a tela azul a gente já tem. A gente já ganha a tela azul quando você chega no 85, se eu não tô enganado, do passe de temporada. Então, a recompensa tinha que ser outra coisa, né, cara? Tinha que ser uma habilidade nova que seja boa. Que a gente utilize. Porque a culpa é nossa se a gente não tá utilizando as habilidades, né? Então, tipo, a culpa não é dos caras lá que fazem as habilidades cansadas, zoadas, né? É nossa. É nossa que a gente não usa, né? Então, tá bom. Mas, enfim, rapaziada. Tá? Então, essa aí é as informações de hoje. Mais umas notícias aí no The Division News. Zoeiras à parte. Mas tarde aí, tamo de volta. Vamos ver se esse moleque vai querer jogar. Aí a gente... Onde é que eu... Ô, cara tá... Que palhaçada, né? Mas, enfim, rapaziada. É isso aí. Que palhaçada, né, mano? Conteúdo adiado novamente. Mais um conteúdo adiado. Já tamo cansado aí de tanto conteúdo adiado. Mas tarde aí. Vamos ver se os moleques vão querer fazer uma raidzinha. Se os moleques vão querer fazer alguma coisa, né? Qualquer coisa a gente faz aí as missões de tempo. Faz aí as atividades ali do evento global. Então, a gente vai brincando. A gente vai trocando aquela ideia. Mostra aí com os moleques. Beleza? Então, é isso aí, rapaziada. Forte abraço. Fica todo mundo com Deus, tá? Felizmente aí... Mais notícias tristes, né? Felizmente aí, mais uma vez. Nossos eventos de vestuário tão aguardados. A gente pegar aquela roupinha cansada. Foi adiado. Beleza? Então, rapaziada. Qualquer coisa aí. Deixa aquele salve monstro. O que vocês acharam aí, cara? Tá cansado aí de tanto conteúdo? Tá adiado, no caso? Porque conteúdo... Tá precisando dos conteúdos, né, mano? A gente tá precisando de quê? Opções aqui que poderia melhorar. A gente... No nosso mundo, no caso, a gente já poderia ter lendário, né? Eu acho que eles já poderiam aqui colocar bacias das marés, missões lendárias, colocar um zoológico aqui como missão lendária, pra dar uma dificuldade, pra dificultar um pouco mais a nossa jogatina. Aqui na faculdade, ele poderia colocar uns eventos melhores pra gente tá fazendo aqui. Toda semana, ativar um evento de vestuário, ou se não, um evento global aqui, pro cara aí vir fazer. Então, tipo assim, cara, faculdade, perca de desperdício de mapa. Então, usina, até que é jogável, mas chega uma certa hora ali que enjoa, cara. Então, poderia colocar eventos lá também, coisas exclusivas lá pra gente tá fazendo, né, mano? Porque aí ia ajudar um pouco mais. E, cara, e sem dúvida, né, coisas que não poderia faltar. Operação Terra de Cego e a Cavalo de Ferro, mano. Tinha que trazer duas novas mais raids, ou se não, pelo menos mais uma só. Pelo menos pra gente ter um... O que fazer ali, cara. Ia ser tão bom a gente, pô, ficar uma semana ali tentando, né, fazer uma nova raid, quebrar a cabeça, fazer umas mecânicas novas, pegar umas exóticas novas, uns equipamentos novos, né, melhor ali pra gente tá fazendo. Não tem conteúdo pra gente fazer, cara, só que felizmente nada. Ou se não, colocar um... sei lá, mano, trazer uma sobrevivência, fazer alguma coisa, né, decente pro jogo, cara. Porque, infelizmente, tá... infelizmente, já chegou a um ponto que, cara, tá triste, cara. Tá triste, né, o hype já acabou faz tempo. Se não fosse a resenha aí com os amigos, cara, infelizmente o Dedivisa já teria parado há um bom tempo, beleza? Mas é isso aí, rapaziada. Isso aí são as notícias de hoje, tá? Espero que tenha ajudado em alguma coisa. Creio que não ajudou em nada, porque não saiu porra nenhuma. Mas, né, só pra deixar ciente aí que, infelizmente aí, novamente adiar aí o nosso conteúdo, beleza? E o cara tá com escudo na mochila. É... divisa sendo divisa, né? Tá querendo bater voo aqui o menino. É isso aí, rapaziada. Fica todo mundo com Deus, tá? Forte abraço. Tamo junto. E é nóis!